E aí, Vassão? Fala, mano! É nóis! Se tem uma coisa, galera, que todo mundo gosta, independente do sexo, raça, religião, nacionalidade, grana ou idade, é curtir uma boa musiquinha. Então se prepara pra fazer uma viagem no tempo, porque a gente vai falar das tecnologias que mudaram o rumo da música. Bom, vamos falar aqui da partitura, Vassão. Ninguém sabe ao certo, mas tem indícios de que a galera já produzia música desde a pré-história. Inclusive acharam uma flautinha aí de 35 mil anos atrás. Tem uma teoria, assim, uma vertente quase filosófica que fala que a partir do momento que você nasce, tá fazendo música. Você anda, você tem ritmo, e você fala, você tem melodia. Então a gente faz música desde sempre. Falar é quase fazer música, então? Exato. Depende, você foi pra Itália e tal, e falam assim... Porém essas canções dos primórdios eram passadas do boca a boca, sem nenhum tipo de anotação. E assim acabavam sendo alteradas, dependendo do instrumento ou do artista. Tem uma história muito louca, brother. Tem um documentário do Rick Rubin com o Paul McCartney. E aí no primeiro episódio o Paul fala, cara, e fala uma frase que é quase óbvia, mas assim, pra gente ter músicas memoráveis, a gente tinha que escrever músicas memoráveis. A gente não tinha como gravar. Então a gente tinha que compor coisas que iam durar até o outro dia, pra eu poder lembrar dela. Então essa coisa da tradição oral era a única forma de passar as músicas pra frente, então sobraram só as que todo mundo lembra. Pra resolver esse problema e deixar tudo mais uniforme, veio a ideia de inventar um sistema pra representar os sons, a famosa partitura. A mesma importância talvez esteve a escrita pra fala, pra comunicação. Primeiros registros de métodos de anotação musical datam de 1500 a.C., já que historiadores encontraram na região da Babilônia uma placa de argila com algumas inscrições musicais. Caramba! Mas originalmente essas partituras eram voltadas apenas pra um único instrumento, funcionando quase como uma tablatura de guitarra. Eu acho que é tipo assim, funcionava pra aquele instrumento específico que aquele cara tinha, né? Porque não existia uma fábrica. Não dava pra outra pessoa tocar aquilo. Foi aí que o monge católico Guido Garezzo criou um sistema musical mais conhecido até hoje, fixando as frequências sonoras e batizando as notas como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. Pô, foi ele que batizou então, cara. Isso acabou revolucionando tudo, já que se tornou possível tocar vários tipos de instrumento com um único registro, além de facilitar o ensino de canções, né? Em meados do século XVIII foi a vez do piano roubar a cena, pois pela primeira vez os artistas eram capazes de controlar a intensidade de uma nota num instrumento de teclado, porque você conseguia fazer isso num violino, numa flauta, com sopro, mas instrumentos de teclado, eles tinham som sempre a mesma intensidade. O órgão você tinha um jeito de botar mais ar ou menos ar, mas também não tinha um controle de dinâmica tão refinado assim. Quem idealizou essa máquina de sons, galera, foi o italiano Bartolomeu Cristofori, que buscava criar um equipamento mais dinâmico musicalmente, em comparação ao cravo que existia na época, que biliscava a corda, né? O cravo dá um biliscão. E que é um som hoje em dia que é bem comum, que os teclados, com todo teclado, tem um som de cravo. Dessa forma nasceu Piano Forte, ou Forte Piano, dependendo de onde do mundo você estiver, que atingia variados volumes numa mesma nota, a partir da pressão do dedo sobre as teclas. Algo inédito até então. Aliás, o próprio nome do instrumento já remete a essa nova tecnologia, pois seria a tradução de algo como alto e suave. Exato. Piano em italiano é de boa. Tipo, fica pianinho, né? Fica piano, tipo. Pouco depois, o Bartolomeu melhorou o modelo inicial, adicionando cordas mais grossas que soavam mais altas, resultando no popular piano moderno. Além de ser o símbolo do prestigiado Grammy, vamos falar aqui do gramofone, galera, que teve uma importância gigantesca, revolucionando a forma de se consumir música. Isso porque, graças ao nascimento desse aparelho, ficou possível gravar as canções em discos, e assim as pessoas podiam apreciar as obras sem sair de casa. Porque pensa que, até existir gravação de música, o único jeito de você presenciar a música era ao vivo. Na verdade, antes mesmo da invenção do gramofone, já existiam outros equipamentos com essa finalidade, mas nenhum conseguiu ser muito bem sucedido. Eu acho que aqui também a gente fala do gramofone, mas também é a tecnologia de se inscrever nos discos, né? De se arranhar os discos. De se gravar coisa. Tinha cilindros de cera, esse monte de coisa, né? Tudo começou a virar quando Thomas Edison criou o fonógrafo em 1877, que registrava qualquer tipo de som num cilindro. E ao se inverter essa engenhoca, dava pra ouvir essas gravações. Alguns anos mais tarde, o alemão, o Emily Berliner, aperfeiçoou o invento, mantendo praticamente a mesma base, com a troca do cilindro por um disco. Essas mudanças foram essenciais pro sucesso do gramofone, pois os discos eram bem mais baratos de se produzir, tinham uma durabilidade maior que os cilindros do Edison, né? É, mas aquele seu amigo que consegue todas as coisas antes da internet, certeza que os ricos tinham, não, tem um cilindro, é que super caro pra você ouvir uma música. Tipo o LaserDisc. O nosso LaserDisc era demais. Praticamente em paralelo com a criação do gramofone, surgiu outra tecnologia, que é mudar o rumo da música. Porque a gente tá falando do rádio. Lá pro fim do século XIX, vários estudiosos começaram a pesquisar as ondas eletromagnéticas, tentando aproveitá-las como uma nova forma de comunicação. Usando esses estudos como base, o italiano Guglielmo Marconi concebeu por volta de 1890 o primeiro aparelho capaz de usar essas ondulações pra se comunicar a longa distância. Animal pensar que o rádio é um bagulho também analógico e que no YouTube tem gente que ensina a fazer rádio com pedra. Você já viu uma pedra? Não, mano. Eu não sei o nome da pedra, é uma pedra... Que capta. Que capta, velho. Inicialmente as mensagens ainda eram por código morse, até que o inventor Reginaldo Fassenden conseguiu transmitir áudio. Se liga na primeira execução radiofônica da história. Boa noite. Este é o professor Reginaldo A. Fassenden. Esse fato revolucionou o mundo, galera. Afinal, o rádio se popularizou muito rápido, virando o principal meio de comunicação do século XX até a chegada da televisão. Desenvolvendo várias explosões de gás incandescentes ocorrendo em intervalos regulares no planeta Mars. Graças ao sucesso do equipamento e também do gramofone, a indústria musical começou a se forjar. Afinal, os artistas atingiam um número muito maior de pessoas. E se criou essa ideia de gravar música. O rádio ainda ajudou a democratizar o acesso à informação e à arte, já que os programas de notícia, novela, de evento esportivo, eles chegavam ao grande público via radiofrequência. E também o rádio foi muito importante, Vassão, porque ele criou uma linguagem, o nosso audiovisual aqui no Brasil, ele vem da linguagem radiofônica. Nossos artistas, o jeito que se faz locução. Dizem que na rádio AM, por exemplo, você não podia parar de fazer a locução, de falar, senão entrava o ruído. Então, pô, toda a nossa televisão, todo o nosso jeito que os atores foram crescendo, é um negócio de falar pra caramba. Porque na rádio AM, você parasse e entrava o ruído. Quando chega o verão e aperta o calor... Tem uma parada louca estética da música também, porque as tecnologias não eram muito boas. Então só sons mais fortes eram captados. São todos cantores, cantavam pra cá, alto pra caralho, entendeu? E aí quando começou a se sofisticar, você começou a ter estilos musicais mais suaves. Se você ama aqueles solos do Slash, ou os acordes pesados do Tony Iommi, precisa agradecer um carinha chamado George Bouchon. Isso porque esse rapaz que inventou o primeiro instrumento de cordas amplificados eletricamente, que acabou sendo o embrião da famosa guitarra. Quero dizer aqui que eu fiz curso, toco citra, e que, na minha opinião, o Cittar indiano é a mãe da guitarra. Eu também acho. E não o violão. Por quê, cara? Porque o Cittar, ele tem um jeito, o jeito que ele é montado, ele simula o fuzz, a distorção da guitarra, muito mais do que um violão. Por volta da década de 1920, 30, vários músicos de jazz buscavam o instrumento mais barulhento e poderoso pra conseguir chamar atenção durante os shows das Big Bands, porque Big Band era uma massa de metais, né? Tipo, trompete, trombone e saxofone, pá, bateria. Eu acho muito louco. Tanto que o cara que ia solar, ele tinha que levantar. É. Pra você perceber, dá licença. Tendo em si mente, o George gerou um sistema com bobinas enroladas em imãs, criando um campo magnético, convertir a vibração das cordas no sinal elétrico, podendo ser amplificado. Você quer entender o que é só guitarra? Pega o controle da televisão e aperta no captador da guitarra, você já viu? Não. Faz tonononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon empresas passaram a aperfeiçoar o instrumento surgindo modelos como Les Paul e Fender aliás, o Les Paul é o cara que criou essa guitarra moderna mesmo, assim o que a gente conhece como guitarra partiu do Les Paul E vale lembrar que a guitarra foi essencial pro nascimento do rock, lógico, né? E de vários outros gêmeos também, sendo a principal base da música popular do século XX Outra tecnologia que ajudou a transformar o rumo da música foram os sintetizadores que ganharam força a partir dos anos 60 Porém, galera, já existiam tentativas de se experimentar instrumentos eletrônicos desde o início do século XX como alguns equipamentos, como o Tremin Fantástico, né? Aquele equipamento Alien Eu acho bizarro quem toca essa porra porque numa mão é a intensidade e na outra mão é a altura das notas Então é mais forte ou mais fraco e mais alto ou mais agudo Então, basicamente, o que que é? Você tem duas antenas e uma antena é responsável pelo volume e outra pela nota, né, cara? É um negócio bizarro, assim Mas o passo inicial pros sintetizadores modernos só veio com o lançamento do modelo Moog que dava pra controlar e modular o som de uma forma inédita, tá? Então, é o que? A energia elétrica mudando o som É, tem um troço é um oscilador controlado por voltagem o famoso VCO Voltage Control Oscillator E aí você conseguia dependendo da quantidade de voltagem que você joga nessa coisa mudar o tom Onde a gente pode fazer um vídeo explicando o que é um sintetizador O problema é que esse protótipo inicial era gigantesco e caro Então, em 1970 foi criado o Mini Moog uma versão mais tecnológica barata e compacta Robert Moog é aí o papa dos sintetizadores, né? Agora custava só um carro Na sequência surgiu outras releituras mais tecnológicas e digitais como é o caso do Prophet 5 que foi o primeiro sintetizador polifônico e totalmente programável Prophet 5 marcou a época final dos 70 começo dos 80 Tem uma história de um amigo Dino Vicente falou que tava em turnê com uma banda e colocaram o Prophet 5 no fundo do ônibus só que esqueceram que o motor era embaixo e aí fritou o sintetizador e era o preço do... do ônibus Era o... é, não, acho que nessa época era o preço de uma moto boa A chegada dos synths impactou a indústria sendo essencial pra música eletrônica rock progressivo new wave todo o synth pop dos anos 80 Todas essas novas texturas musicais E aí várias bandas surgiram tipo Kraftwerk Daft Punk que eram, assim eu vi o Kraftwerk e o Daft Punk Giorgio Primeiro eles tinham acesso aos sintetizadores mais airados e absurdos, né pra conseguir fazer aquele estilo de som não dá pra você fazer em casa aquilo Cara, tem um acho que dois artistas uma artista e um artista fudidos que pouca gente fala é a Wendy Carlos e o Tomita que faziam versões de música clássica com sintetizadores, cara e o Tomita ele mandava fazer os sintetizadores pra ele era um cara muito rico japonês de uma família com uma grana fodida e ele falava pra Holland como que ele queria que o sintetizador fosse, cara por falar em instrumento eletrônico galera, o sampler também mexeu com as estruturas da indústria fonográfica já que graças a ele ficou mais fácil recortar trechos de qualquer faixa talvez o primeiro sampler mais famoso era o Melotron e é muito louco porque ele era um sampler analógico ele tinha um banco de fitas magnéticas gravado nessas fitas tinha um som de uma flauta por exemplo som de Strawberry Fields Forever e aí você apertava uma tecla e um cabeçote de fita corria naquela naquela fita no tom? é cada tom era um cabeçote de uma fita isso gerou uma você tinha som de coral som de violinos som de tinha uns ritmos e tinha as flautas clássicas do Strawberry Fields Forever que é nossa bem né chegou a ser bastante usado no rock progressivo até hoje são timbres muito loucos mas esse equipamento era muito caro eu imagino devia quebrar pra caramba porque devia ser uma bobininha pra cada notinha uma fita cassete estoura a fita e aí não tá tocando essa nota puta inferno o sample só começou a se popularizar mesmo quando ele virou digital porque aí você tinha arquivos quem mais se destacou foi o MUSP 1200 afinal o aparelho trazia uma qualidade sonora incrível uma capacidade de armazenamento fora de série e um preço mais baixo o louco é isso quando o SP 1200 saiu esses primeiros samples Emax essas Mirage tinha um tempo de gravação incrível pra época que hoje em dia é tipo mano 3 segundos 5 segundos hoje em dia você sampleia o quanto você quiser mas você não podia pegar uma parte grande que é só um pedacinho você podia pegar que foi justamente o truque do hip hop os produtores os beat makers do hip hop começaram a pegar pedacinhos de músicas sampleia aí o refrão inteiro não tinha que realmente caçar os melhores momentos os melhores ataques pra fazer um recorte e produzir uma música nova fora que era viável montar a faixa praticamente inteira dentro de um único instrumento significando menos tempo de estúdio como você falou e um custo mais baixo a importância do sample não se restringe apenas ao mundo do rap já que outros gêneros como pop eletrônico rock até metal sofreram forte influência do uso desse equipamento é impossível falar dos rumos da história musical aqui galera sem a gente falar do computador afinal esse carinha cheio de códigos binários quebrou uma porrada de barreiras hoje tudo que você pensar de sintetizador de instrumento é tudo possível você hoje tocar e você usar dentro de um computador sim no início no início os artistas começaram a usar os sistemas computadorizados para sequenciar os sons fabricando uma estética mais high-tech mais mecânica que foi muito forte nos anos 80 com o avanço da tecnologia se tornou possível manipular as canções através de softwares deixando o trabalho mais simples preciso e até criativo com milhares de efeitos à disposição a própria forma de fazer música mudou e se democratizou o uso do computador principalmente no momento em que você começou a conseguir gravar sons para dentro da máquina que aí você não precisava mais da parafernal porque nos anos 80 o computador era o cérebro mas ainda você precisava de muitos equipamentos externos sintetizadores fitas e mesa de som quando você começou a conseguir gravar som digital dentro do computador que foi final dos anos 90 para os anos 2000 foi quando se criou essa ideia de fazer música in the box além disso os computadores também inventaram um jeito novo de se consumir canções principalmente com a chegada do mp3 isso aí foi bombástica eu lembro a primeira vez que eu li sobre o mp3 se criou foi em 94 as cientistas do instituto blá 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 inventaram um sistema de comprimir som que na época era super pesado para um décimo do seu tamanho eu falei essa tecnologia do mp3 diminui para 10% do tamanho original mantendo as mesmas qualidades tem gente que fala pô não dá uma zoada dá uma zoada mas é quase imperceptível se for um mp3 bom aqueles 320 com esse formato leve a transmissão de faixas pela internet foi simplificada afinal o público conseguia fazer downloads de discos inteiros em minutos isso era muito impressionante a indústria da música abriu um processo para parar a distribuição grátis de música como eu entro nesse site era ótimo um caminhão cheio de caixas com cópias dos nomes dos usuários do Napster outro grande aliado para esse novo jeito de ouvir música foi o polêmico software Napster já que nele os usuários podiam baixar e compartilhar canções livremente sem pagar nada jovens você não pagava nada a música podia se espalhar por toda parte deve ter sido a pior notícia da vida deles você pegava a música do computador do seu colega basicamente era isso essa grande revolução do Napster o peer to peer e é claro que o sucesso do app causou dor de cabeça nas gravadoras foi uma revolução galera que processaram o site por pirataria e quebra de direitos autorais a treta pesada envolveu até a banda Metallica que são todas as pessoas que estão baixando as músicas inéditas do Metallica e foi parar no Senado dos Estados Unidos mas no fim das contas o Napster perdeu e fechou as portas só que essa vitória não impediu o inevitável afinal novos sites de compartilhamento foram surgindo consolidando essa forma de consumo no final isso aí abriu mercado porque a gente conhece hoje a coisa só começou a mudar de figura com a chegada dos streamings como Spotify Apple Music Deezer e outros do tipo a partir daí o mercado fonográfico se transformou mais uma vez já que os músicos e gravadoras conseguiam novamente monetizar seu trabalho através do número de plays e tipo assim depois que a gente teve todas as músicas liberadas e aí de alguma forma pô isso aqui não é legal restringiram tudo a gente não tinha mais como baixar a música então o streaming veio assim ah então você pode pagar um dinheiro mensal que não é alto e ter acesso de novo a toda a biblioteca do mundo não é justo? é não é justo como eles pagam os artistas mas beleza não é justo? não mas não é melhor do que era antes? não mas antes era pelo menos mais limitada a quantidade de gente que ganhava assim na venda de disco o artista ganhava um x por cento mas existia um pretexto da gravadora reter tanta grana porque tinha um custo real de prensagem de caminhão de distribuição no momento que você vai para o mundo digital e você mantém a mesma porcentagem ou até pior porra bicho qual que é o custo da gravadora real? sendo que pague meu dinheiro e a única crítica com o streaming é que as porcentagens deveriam ser maiores para os criadores não é tão justo assim cobre o streaming que eu digo uma pipoca tia solta tia solta tia solta tia solta